A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor Daniel Fernandes e no vídeo de hoje nós vamos trazer uma palavra de bênção para a sua vida, uma palavra de fé, uma palavra de esperança para a sua vida em nome de Jesus Cristo, amém querido? Quem sabe você está passando por isso que nós vamos falar aqui no dia de hoje e eu creio que Deus vai entrar com providência em nome de Jesus Cristo, amém? Se você leu a minha thumb e-mail hoje, você já sabe que nós vamos estar orando, louvado seja o nome do Senhor, contra as perseguições, pois é querido, vamos orar contra as perseguições, às vezes você está sendo perseguido por alguém e você não sabe o que fazer, você não sabe como agir porque as perseguições elas são muito fortes na sua vida e nós vamos orar para que Deus possa jogar por terra toda e qualquer perseguição sobre a sua vida. sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor dos Exércitos, amém querido? Mas antes, se você não é inscrito aqui ainda no nosso canal, eu já vou pedir a gentileza de você se inscrever aqui no nosso canal em nome de Jesus Cristo, você vai se inscrever, você vai acionar as notificações, vai acionar aquele sininho para que todas as vezes que a gente postar algum vídeo aqui no nosso canal, você venha receber em nome de Jesus Cristo, amém? Nós temos vídeos aqui sempre às 6 horas da manhã, louvado seja Deus e também agora às 18 horas, aleluia, oração da manhã às 6 horas da manhã e também oração da noite às 18 horas para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que Deus, Ele vai agir na sua vida em nome de Jesus Cristo, seja de manhã ou seja à noite, quando nós trouxermos aqui uma palavra de Deus para a sua vida em nome de Jesus Cristo, amém? Então se inscreva aqui que esse canal é um canal de bênção, viu querido? Esse canal é um canal de bênção, é um canal que veio para glorificar e exaltar o nome do Senhor e é um canal que veio também para estar trazendo bênção para a sua vida. Se você gosta de palavra, se você gosta de oração, eu tenho certeza que aqui você vai encontrar em nome de Jesus Cristo. Vou pedir também, querido, para você deixar o seu nome ou o nome de alguém aqui nos comentários em nome de Jesus Cristo. Deixa em nome de Jesus Cristo aqui para a glória do nome do Senhor. Você vai deixar o seu comentário aqui, o seu nome ou o nome de alguma pessoa em nome de Jesus Cristo e o nome de Deus vai ser glorificado em nome de Jesus. Se você puder compartilhar essa mensagem também, compartilha com alguém que você gosta em nome de Jesus, lá nos grupos de WhatsApp, lá nos grupos do Facebook. Compartilha em nome de Jesus Cristo, eu sei que vai ser bênção para a sua vida e para a vida de outras pessoas também em nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Amados, nós vamos falar hoje sobre perseguição. Nós vamos orar contra este mal que infelizmente aflige tantas pessoas. Nós temos muitos personagens bíblicos que foram perseguidos. Jesus Cristo, por exemplo, ele foi perseguido. Ele sabe pelo que você passa. Ele sabe as afrontas que você passa na sua vida. Ele sabe as perseguições que você passa, que te deixa chateado. Davi também foi perseguido. Pois é, Davi foi perseguido por Saul. Saul queria matar Davi. Saul queria destruir a vida de Davi. E Davi, querido, ele fugia sempre de Saul. Até que Deus, ele foi a favor de Davi. E infelizmente, para Saul, ele acabou perdendo a sua vida. Grandes personagens bíblicos já foram perseguidos, como por exemplo, Elias. A Bíblia diz que Elias, Jezabel, queria matar Elias. De uma forma que Elias, ele teve que se esconder numa caverna. Quem sabe você se sente desse jeito hoje. Quem sabe você fala, pastor, eu estou me sentindo em uma caverna. Eu estou me sentindo presa. Eu não consigo mais me libertar. Aleluia. Lá baixei o Doromanagasterra. Tem pessoas aqui que estão se sentindo desta forma. Presa em uma caverna. Não consegue se libertar. Não consegue se libertar de todo mal. As perseguições, elas vêm e isso deixa você abatido. Deixa você entristecido. Quem sabe a pessoa já está até tocando em você. E você não consegue se libertar dessa pessoa. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é ser perseguido. E sou perseguido até nos dias de hoje. Porque muitas das vezes, querido, quando a pessoa persegue você. Você, infelizmente, você não tem paz na sua vida. Você não tem paz na sua vida. E isso tira a sua felicidade. Nós vamos orar contra este mal em nome de Jesus Cristo. E eu tenho certeza que Deus vai agir grandemente na sua vida. Vai te libertar a partir de hoje em nome de Jesus Cristo. E vai jogar isso tudo por terra. Para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai jogar por terra em nome de Jesus Cristo. E eu creio que o nome do Senhor vai ser glorificado para a glória do nome dele. Amém, querido? Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que você vai ser liberto em nome de Jesus Cristo. Você vai dar glória a Deus. Você vai sentir algo tão leve na sua vida. Depois que você se libertar dessas coisas. Só quem passa pela perseguição sabe. Só quem passa por essa coisa ruim sabe do que eu estou dizendo. Normalmente as perseguições elas vêm munidas de calúnia. As perseguições elas vêm munidas de mentiras. De invejas. De coisas ruins. Por que a pessoa ela te persegue? Porque ela vê algo em você. Ela vê algo em você que ela não consegue ver dentro dela. E ela começa a perseguir você. E é por isso que as pessoas se perseguem. É por isso que as pessoas querem matar a outra pessoa. Por que querem perseguir? Porque às vezes tem inveja dela também. Então nós vamos orar para que esse mal possa cair por terra em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Olhe comigo em nome de Jesus. Aonde você estiver. Nós vamos orar para a glória do nome do Senhor. E eu creio que Deus vai fazer a obra. Amém, queridos? Amado Deus eterno Pai. Eu já quero te agradecer a Deus em nome de Jesus Cristo. Por mais esse momento de oração que nós estamos tendo aqui em nome de Jesus. Peço ao Senhor, ó Pai, para a glória do nome do Senhor. Que o Senhor venha jogar por terra, meu Pai, todo o mal, Senhor meu Deus, na minha casa, na minha família. Em nome de Jesus Cristo. Porque eu também careço das Tuas graças. Careço da Tua misericórdia. Careço da Tua bondade, meu Pai, todos os dias da minha vida. Peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha me dar força, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Para que eu possa continuar a buscar ao Senhor. A cada dia, em nome de Jesus Cristo. Que a cada levante, meu Pai, na minha vida, venha cair por terra, em nome de Jesus Cristo. E que isso venha me tornar mais forte. Para a glória do nome do Senhor. Quero interceder, Senhor meu Deus e meu Pai, pelos nossos escritos que estão aqui comigo agora. Aqueles que estão passando por perseguições. Aqueles, ó Pai, que muitas vezes não tem passo, meu Pai, nas suas vidas. Que tem sempre alguém no seu encalço para tirar a sua paz. Para tirar a sua felicidade. Quem sabe se o meu Pai quer lhe matar. Quer tirar a sua vida, Senhor meu Pai. Porque vê alguma coisa nele que não consegue ver em si próprio. E isso deixa o seu filho, Senhor meu Pai, angustiado, Senhor meu Deus. Porque muitas das vezes já não sabe mais, Senhor meu Pai, em que recorrer. E nós devemos nos recorrer, Senhor meu Pai, no Senhor. Quantos grandes homens e mulheres de Deus já foram perseguidos, Senhor meu Pai, na Bíblia Sagrada. E o Senhor deu um alívio para a vida deles em nome de Jesus Cristo. E nós servimos, ó Pai, um Deus que pode todas as coisas. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Que o Senhor venha jogar por terra toda forma de perseguição. Todo levante, Senhor meu Pai, de Satanás na vida dos teus filhos. Todo levante, Senhor meu Pai, da inveja. Coloca por terra, Senhor meu Pai, toda calúnia. Toda perseguição. Toda inveja. Toda obra de macumbaria. Toda obra satânica, maligna, Senhor meu Pai. Sobre a vida do teu filho, em nome de Jesus Cristo. Porque muitas das vezes, ó Pai, algo não dá certo. E quando, Senhor meu Pai, está para dar certo, o levante, ele vem. As perseguições vêm. Quem sabe a perseguição é dentro da sua casa, ali no seu lar. Ou quem sabe é no seu trabalho, Senhor meu Pai. A qual inimigo quer, Senhor meu Pai, fechar as portas do teu filho. Ou quem sabe é na sua escola, na sua rua. Eu não sei onde é que é a perseguição. Mas tu sabe, Senhor meu Pai, de todas as coisas. E eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Porque muitas das vezes, os seus filhos ficam acuados. Já não sabem mais o que fazer, Senhor meu Pai. E eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Luta, Senhor meu Pai, por essa vida, Senhor meu Pai. Batalha, Senhor meu Pai, por nós, em nome de Jesus Cristo. Eu creio que muitos deles vão deixar os seus nomes aqui nos comentários. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. A cada petição, Senhor meu Pai, de oração, levantada aqui neste lugar. Que o Senhor venha atender, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha aguardar, Senhor meu Pai, essas vidas. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Opera milagres, Senhor meu Pai. Maravilhas sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo. Eu creio, Senhor meu Pai. No levante do Senhor. No trabalhar do Senhor. Sobre essas vidas, em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Engrandecido, és o nome do Senhor. Eu creio, meu Pai. Eu creio, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor farás, meu Pai, o melhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Nós colocamos, Senhor meu Pai, as nossas pendências. Nós colocamos, Senhor meu Pai, tudo aquilo, Senhor meu Pai, que nós estamos precisando, nas Tuas mãos, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado, engrandecido, és o nome do Senhor. Queridos, vamos crer que Deus, Ele vai trabalhar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Se você orou com fé, se você orou acreditando que Deus, Ele está trabalhando, eu tenho certeza que Deus, Ele vai te honrar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus, Ele venha te abençoar grandemente, em nome de Jesus Cristo, aí na sua luta, na sua batalha. Também vou continuar aqui na minha luta, na minha batalha, porque é tempo difícil. Nós estamos em tempos difíceis, mas nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Deus, Ele não vai te abandonar, não vai te deixar sozinho. Deus, Ele vai dar graça para tudo que você fizer, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ficando por aqui, mas logo mais às 18 horas, nós temos mais oração para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço.